E aí galera, jacaré aqui na praia, aqui ó Vamos between the surfers aqui, ó Tem uma bela imagem aqui, ó Da praia e das ondas Vamos disputar com eles aqui, ó Subscreva, deixa o like, compartilhe Não esqueça, se for comprar pela internet Utilize o link da descrição, tem uma excelente semana pra vocês Vamos que vamos, que agora chegou a sério, hein Essa é minha, hein Essa é minha, hein Caralho, que gostosa Que baiana gostosa Essa é minha, que vai pegar, que vai pegar Putz, tá levantando E aí E aí Vou te ligar e ligar de novo que vai acabar a bateria Tá numa moeda aí, professor Dá numa moeda aí pra vir a onda aí Tá tudo bem, tá tudo se mobilizando já, hein Tá tudo bem, tranquila Só no filme que vai pegar E aí Olha, olha a série Olha, olha a série aí, olha Olha, olha o seguinte Olha a série aí, ó Vou pegar Asian Não é mulher! Natal é mulher! Não é mulher! Toma! Você contando, tá! É sério, é sério, é sério É sério aí, ó É uma coisa É sério, é sério É sério, é sério Vai lá, vai lá, vai lá Vai tomar duas, ó, duas ondas aqui, olha pra você, ó Duas ondas aqui, ó Duas ondas, uma, duas É sério, é sério Pega, vixi Ela tá legal Olha a bunda da rua Agora, agora Agora vai, hein Engordou Engordou, essa engordou, engordou 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 É sério Engordou A gente vai pegar o outro aqui. Ah, não deu, ele lordou. Vamos lá, vou pegar. Faz um, dois, três, dois, dois. Tá. Agora vai. Vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Ah, tá postando. Boa! 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 Vamos jogar onda e onda maior, hein?